O que Deus mostrou esta noite para a paz de uma vida Os que voltam a ser para a paz que Ele ponte para a igreja e as filhas Amém Amém Aleluia Estão as mãos para cá, sermos com o nosso lugar e para as assistentes Oramos por essas vidas, Senhor, que estão se entregando a Ti Pega os pecados, as forças, escreva o nome num livro. Tanta oportunidade de ser vencedor, com total lealdade e sinceridade. Pai querido, visita esses corações pelo poder do teu nome. O que pedimos é agradecer-nos, em nome de Jesus. Cante. Pai querido, visita esses corações, em nome de Jesus. Pai querido, visita esses corações, em nome de Jesus. Pai querido, visita eles. Pai querido, visita eles. Pai querido, visita eles. Obrigado.